Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos e receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Verá ao meu corpo nu Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios e castelos Suntuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar do mau tamanho Alegrar meu coração Se eu quiser falar com Deus Tenho que me ver tristonho Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas, caminhar Decidido pela estrada Que ao fim dar vai dar em nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Que eu pensava encontrar Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nossa, nada, nada Obrigado.